Don't trip, rap não é viagem mano, don't trip Só um freak, cobra nesse pico tipo John Wick O poderia muito tempo e deixado na voz Ensinar negócios entre nós, então é pessoal Homem de lata que foi expulso do mundo de ós Tá querendo o coração novo em rede social E se achando especial com o som comercial Esquece o essencial, esse mal é o que anda e se paqueda Sua dívida acaba paga, minha lindica babaiaga Assusta a voz, é um babaloo, falou demais, chiclete acerta Obrigado, isso aqui é um sonho pra mim Tá bom aí, hein? Ih, veio o pé Ai Ah, é louco, né? Ah, família, acerta o BJ, DJ Deixa os meninos fazer freestyle aqui pra se despedir e agradecer Muito obrigado Jogamos pra cima aqui na vibe, vai Lou, 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 Lou Ah, ah, satisfação, família Ei, 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 ei É normal todo mundo observar na hora de se atacar Na hora que os irmão tá aqui pra se enxergar Trocar o Facebook pra ver quem que vai ganhar E o pessoal vai embora na hora de se expressar Mas obrigado quem tá dando uma atenção Independente, hoje eu fui campeão Não sei, eu sei que ano passado você tentou tá lá Você perdeu roubado, é minha opinião, vou falar Mas não dá nada, tem outro ano pra nós buscar São Paulo tá mandando, manda o salve lá pra BH Já tá avisado, eu vou mandando pra interter Não importa se vai ser outro rap que eu afalo Ou eu quem vai vencer Eu sei que nós vai tá lá pra buscar E que a voz de São Paulo nunca vai se calar Independente disso, é mó satisfação Colar nessa batalha que já foi um sonho Eu assistia na minha casa em celular, televisão E hoje todo mundo escuta aquilo que eu componho Na hora de puro improviso Não decoro na minha casa disso, eu não preciso Vou fazendo minha cima, disso que eu sobrevivo E cada rima que eu mando na batalha sempre tem um motivo É sempre uma satisfação chegar aqui e rimar Independente de quem é o primeiro e quem é o segundo lugar Porque diferente de muito eu torço pros irmão Eu torço pro São Paulo e pela nossa nação Eu sei que esse ano eles vão buscar o nacional Os mais capacitados tão lá no estadual Eu sei que eu não conseguiria classificação no regional Mas eles vão ver quem vai tá rindo no final Nós vai tá lá, nós vai buscar os títulos E de São Paulo isso daí vai ser mais um capítulo A gente faz o que quer, eu faço o que eu quis A gente não busca isso, busca para ser feliz É a nossa evolução, todo mundo de olho Mas todo mundo acha algo para criticar Engraçado que quando a gente tá aqui sangrando Ninguém estende a porra do braço pra poder te ajudar Mas é isso aí, esse ano São Paulo busca E vai ser bonito o estilo aqueles com busca Sabe por quê? Eu sei que os moleque dão raça E é aquele naipe, mano, se tiver sofrido não tem graça Aí, peraí, peraí, deixa eu só falar um bagulho Que eu esqueci de falar, mano Presta aqui Eu não falei na semana passada, tá ligado? Por causa que semana passada eu tinha dinheiro É, eu esqueci do Andrei, mano Ele até me deu salva aqui Eu nem entendi o que ele tava falando Família, toda semana a gente tá fazendo uma vaquinha E eu tô tentando, tá ligado? Vou tá passando com o meu boné Quem puder ajudar, qualquer trocadinho, tá ligado? Pra pagar minha passagem que eu tô sem Mas principalmente a do Andrei Quem não conhece o Andrei, tá ligado? Ele é especial Toda semana ele vem sem dinheiro Toda semana ele pede pro pessoal fazer a passagem dele Às vezes ele não consegue, tenta pular a estação Eu já vi ele sendo quase agredido por guarda, tá ligado? E ele sai de Rio Grande da Serra, mano Rio Grande da Serra, tá ligado? Então como, eu vou tá passando com o meu boné Se todo mundo ajudar, como geralmente todo mundo ajuda Sempre sobra um trocadinho, tá ligado? Então os MC que veio pra batalhar e também tá sem a passagem Colando em nós, que o que sobrar não é pra ajudar Quem tiver aí pra ajudar, tá ligado? É nóis, família, tamo junto Foda-se, tá ligado? Ele não vale, cuzão, essa faixa Ele não vale, vale, vale Ele não vale, vale Ele não vale